Fala pessoal, beleza? Bom pessoal, tô aqui no site da Centenário Informática, que é o site da minha assistência técnica, que fica na cidade de Valinhos. Eu vou deixar o link aqui embaixo, na descrição do vídeo e no comentário fixado. Você entra aí, pessoal, eu recomendo você entrar pelo computador. Aí você tem aqui os links. Esse site tá em construção ainda, tá pessoal? Tá bem cru ainda, tá bem no comecinho. Você vai fazer o seguinte, você vai clicar aqui em Downloads, ó, e eu tô disponibilizando, ó, eu acabei de colocar a BIOS do notebook Acer Aspire, a BIOS versão 1.7, tá? Do notebook Acer Aspire. Então, se você tá precisando dessa BIOS, pessoal, você pode clicar aqui, ó, na imagem, ao clicar na imagem, ele já baixa automaticamente. Se o seu navegador acusar isso daqui, pessoal, é porque o navegador, ele vê que é um executável e ele vai acusar, né? Então, você clica nesses três pontinhos, manter, e depois mostrar mais, manter mesmo assim. É a BIOS aqui do meu notebook, né, pessoal? Da notebook Acer, a BIOS mais atualizada que eu tenho no momento que eu tô gravando esse vídeo, tá? Que é a versão 1.27. Aí você vem compactado, né? Aí você extrai, tá? Você extrai tudo certinho, pra você poder acessar o executável e atualizar a sua BIOS, beleza? E você pode, se por um acaso esse link parar de funcionar, pessoal, eu deixei um link alternativo aqui embaixo, ó, link alternativo, clique aqui. Aqui eu hospedei no meu Google Driver, tá? Aí é só você clicar no botão aqui de cima, ó, Download. Download, é pequenininho, tá vendo? É oito mega. Você clica aqui nesse botão aqui, ó, nessa setinha pra baixo, fazer Download. Essa BIOS aí, pessoal, pra você ter uma ideia, eu recolhi aqui do próprio site da Acer, tá? Do meu notebook, vou até mostrar aqui pra vocês certinho, ó. É essa BIOS aqui, ó, que eu tô disponibilizando. Cadê a BIOS Firmware? Essa daqui, ó. Versão 1.27. Que tem uma melhoria aqui nesse suporte, enfim. Tá? Então, uma BIOS do dia 26 de nove de 2022. Bom, pessoal, já peguei e fiz o link direto aqui, né? Então, em vez de você entrar, porque por aqui você vai ter que entrar com o serial number do seu modelo, tudo certinho. Então, em vez de você fazer isso, você entra aqui direto, clica aqui e você já baixa a versão dessa BIOS. Beleza? Vou ficando por aqui, pessoal. Se inscreva no canal, o link do site aqui embaixo na descrição do vídeo e no comentário fixado. Um forte abraço, falou!